Você já deve ter lido que a ficção imita a realidade. Mas e se você soubesse que na Península Ibérica foi encontrada uma escultura que pode ser a fonte inspiradora dessa personagem de George Lucas? É a Dama de Elti. Inclusive, a etimologia de Elti remete aos elfos. Pra quem não sabe. A Senhora de Elti, ou Dama de Elti, é uma escultura emblemática da Espanha e pode representar a sacerdotisa de Tartessos, uma lendária colônia da extinta Atlântida, que segundo Platão ficava muito próximo ali, daquela região, entre a América e a Península Ibérica com o norte, o noroeste da África. Este é um desenho hipotético da escultura, segundo Francisco Vives. Talvez tenha sido a inspiração do penteado da Princesa Leia de Star Wars. E aí, o que você acha? Pelo menos o penteado da Princesa Leia parece vir da Dama de Elti, aqui do lado. O que você acha? Deixe sua opinião nos comentários. Pesquisadores estipularam que a Senhora de Elti seria uma Atlântide descendente de colonizadores da Atlântida, na Espanha. Os objetos misteriosos em seu rosto podem ter sido um artefato tecnológico dessa civilização avançada perdida. Na Idade do Bronze, a Península Ibérica teria tido uma colônia da Antiga Atlântida, com seu centro na cidade portuária de Túrdulos, que é considerada a própria casa dos Tartessos, uma civilização semi-mítica descrita pelos gregos. O historiador espanhol do século XVII, José Pélicer de Ossal, defendeu a teoria de que Tartessos era uma das colônias da Atlântida. Tartessos, diga-se de passagem, ou Tartesos, era o nome pelo qual os gregos conheciam a primeira civilização ibérica. E um fato desconcertante é este medalhão da Dama de Elcher, encontrada em Utah, nos Estados Unidos. E olha só, ele possui uma escrita semelhante à cuneiforme dos Sumérios. Erich von Däniken, que escreveu e produziu Eram os Deuses Astronautas? Diz que, na verdade, o medalhão da Dama de Elcher é uma prova irrefutável de que esta seria uma representação de Ishtar, deusa do amor e da guerra na civilização Mesopotâmia. Mas, é claro, há controvérsias. E aí, o que você acha? Deixe a sua opinião nos comentários, deixe o like no vídeo e verifica se já está inscrito no canal. Aproveita também para ativar o sino, a notificação, para você receber o aviso quando novos vídeos forem publicados aqui no Além da Nuvem. Nosso próximo mistério está no Sri Lanka, a antiga Ceilão. O Sri Lanka é uma ilha localizado ao sul da Índia. Repleto de belíssimas paisagens naturais, o Sri Lanka tem um vasto bioma e uma grande quantidade de mistérios em seu passado. Hoje nós vamos conhecer a Terra dos Reis e o chamado Stargate, o portal estelar do Sri Lanka. Vamos conhecer, então, o Jardim Real do Parque do Peixe Dourado. O sítio conhecido como Hajarata, ou Terra dos Reis, foi o primeiro reino estabelecido na ilha, em 377 a.C., e está no coração da cultura budista do Sri Lanka. E é exatamente no coração dessa cidade sagrada que existe um incrível artefato. Ele possui aproximadamente 1,80m de diâmetro, e seu nome é Sakuala Chakraia, que se traduz em ciclo do universo em cingalês. Foi esculpido em uma rocha baixa, entre as ruínas do parque protegido. Observando bem o desenho, percebemos que Sakuala Chakraia parece ser uma escultura na superfície de uma rocha de granito com uma espécie de diagrama circular. Ele é cortado superficialmente na rocha e possui, em seu centro, sete círculos concêntricos. Ele é cortado por pequenos retângulos, em sua maioria com a figura de pequenos círculos com cruz dentro. O que lembra muito aquelas filmagens em câmeras super zoom, como a Nikon P900 ou a Nikon P1000, onde você observa essa imagem em algumas estrelas captadas com essas câmeras direcionadas ao espaço. O que levou alguns pesquisadores a especular que talvez a figura pudesse ser também um mapa do universo. No seu entorno, é possível ver algumas figuras de peixes e crustáceos, entre outras formas estranhas, nadando em seu entorno no sentido horário. De acordo com a versão oficial, o Sakuala Chakraia é um antigo mapa do mundo, talvez o mais antigo que existe. Estamos vendo agora a representação bidimensional do diagrama sagrado, o Mahameru, que quando é projetado em três dimensões, como vemos agora, representa o Monte Meru que se expande ao alto. É possível que este seja o significado dos círculos concêntricos no centro da figura. Os círculos com cruzes, muito antes de terem sido usados pelos cristãos medievais, eram utilizados sob o nome de Cruz Solar, como estamos vendo aqui, e ainda há essa representação dos celtas, que daria origem futuramente ao símbolo da suástica. E era utilizado também pelos domes, um antigo povo que construiu essa pequena pirâmide e outros interessantes megalitos em diferentes locais e que habitava principalmente nas montanhas do Cáucaso. Voltando ao nosso interessante artefato, repleto de círculos e cruzes com círculos, a versão mais incrível diz que Sakuala Chakraia é uma designação de referência de portões estelares reais, capazes de realizar o teletransporte e que teria sido colocado no local por extraterrestres, que os antigos chamavam de deuses. Portanto, dizem estes, esta escultura pode conter uma chave secreta para viajar pelo espaço através do portal, com o uso de algum tipo de tecnologia de teletransporte. O engenheiro Vladimir Kowalski, no entanto, alega que essa estrutura concêntrica no centro da imagem pode fazer referência a ondas, como vemos aqui o processo de oscilação da água ou ainda o processo de oscilação eletromagnética de ondas de rádio. Vale notar também que o pesquisador destes grandes mistérios, Ivan Sanderson, mapeou 12 zonas de anomalias eletromagnéticas na Terra, espalhadas simetricamente ao redor do mundo. Será que o nosso diagrama teria alguma coisa a ver com isso? O que você acha? Um mapa antigo do universo? Um Stargate? Deixe sua opinião nos comentários. E se você quer aprender mais, vem estudar conosco no Instituto Licentia e conhecer os nossos cursos sobre os assuntos mais interessantes que todos nós queremos saber. Instituto Licentia, porque é verdade e importa. Te esperamos lá.